Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Meu mano, agora eu mando no improvisado, cê vai se arrepender agora, meu mano, de ter voltado Ora pra ter ficado lá, porque você veio sinceramente aqui só pra apanhar Tá tendo de preto e tá sem sorte, incrível, adivinhou até, veio de luto pela tua morte Porque eu não fui céle, sabe que ineficiente, agora mano, vê se entende e vê se cê entende Meu mano, meu pincel, cê desdenha, vou te bater tanto que o meu ali vai só na Maria da Penha Porque eu vou te bater, meu mano, não ando na paninha Ou então vou acelerar o João da Rosinha Tá ligado o vagabundo, é o trocadilho Feio pra caralho, olha esse dente de milho O vagabundo, maluco, é esse dente de milho É o trocadilho, que tu faz curte contigo, trocou de filho Mas eu tenho pai, pô Aê Vagulha, louco Aê Mas pelo menos eu tenho pai, meu filho estaria agradável Tu me pus pro Rio, eu me detente, porque pensava da assinatura do responsável Aí você prefira ficar em casa Veja como o Johnny tá presente, meu parceiro e minha embraga Não há dieta tenta me gastar Cê sabe, mano, que o Johnny chega presente pra te matar Pra mim você é muito gay Fui correndo pra procurar seu talento Vem te informar que eu não achei Aê, deixa eu te explicar como é que é, irmão Veja como que eu te mato agora na improvisação Veja como que o Johnny chega só pra te matar Copia a rima e o short ainda fica feliz Ainda copia o nariz Cê tá de sacanagem no freestyle, irmão Veja como é que no freestyle eu faço a minha improvisação Cê sabe, mano, que o Ahá virou o beat Esse DJ é muito difícil Você luta e pá, deixa eu te falar Vai no feijão e volta e vê se te adota o DJ Ahá Bagulho é muito sério, vai que ele te adota Aê, eu vim causar sua derrota Cê sabe que eu não me assemelho Se tiver com o nariz sangrando e espirrar Pinta a unha de vermelho Aê, ó o tamanho dessa nareba Puta de um pariu quento, estilo de meleca Bagulho é muito louco, deixa eu chegar tranquilo Veja como que o Johnny faz a minha improvisação Por que falou que eu tô de luta, né, que mata forte É porque eu sou seu amigo e eu vim de luta pela sua morte E o bagulho é louco, irmão, cumpadinho, é Bagulho é louco, deixa o Johnny te explicar Mano, deixa eu te falar como é que é Pra mim, tu é fraque, você vai botar de ré Porque agora é minha vez Seu pé é 41 Seu sandália é 33 Tem um negócio difícil, tá aí Negócio, eu te mato no free Porque você sabe, mano, na moral Pegou a bermuda de nego drama Ainda pegou a sandália de chacal Aí Tá ligado, meu mano, agora você se engana Valor de nego drama, a verdade é nu e crua Quantas roupas emprestadas você tem? Cadê sua mãe chorando na rua? Quem que faz milagreza? Quem que faz milagreza? Fala pra mim se eu fizer Quantas casas você já queimou? Fala de nego, que é meu espaço Cabra lá no freestyle, meu mano, vai pro espaço Chega no freestyle, tem cidade E nem adianta me querer gastar de poucos E nem adianta me querer Mano, meu mano, tá fudido Porque eu chego aqui, meu mano, e gasto nesse improviso É a mesma bermuda sem pensamento e talento Meu mano, meu mano, a bermuda Matuna bem talento Meu mano, meu amor, agora você cai E você deve tá fazendo homenagem ao crânio de Kamurai Porque meu mano, ele é esse tamanho Megamente queimado Eu chego logo nesse, tô avisado Tá vendo? Agora você te engana Você é o Megamente que tava no incêndio Na causa de Nego Drama A batalha é Kinnush e Johnny Ou Kinnush e Nego Drama? Fica a pergunta Ele só falou de você na batalha dos dois Mas tem respeito Barulho pra batalha Rapaziada, eu quero barulho Para quem gostou mais da rima do MC Johnny Barulho para MC Kinnush MC Kinnush Oooo MC Kinnush Terceiro 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 Com a terceira normal Bate bala Bate bala Você falou malam a dor É isso Bate bala Não quero ir para casa dormir Calha fogo, sua casa pegou fogo É fácil falar que eu não tenho pai Meu mano agora sabe que aqui você cai Porque seu pensamento é muito lento Do mesmo jeito que eu não tenho pai, você sabe que não tem talento Você só atacou o nego drama Pra você ver como o Johnny chega e não chama Tu tá batalhando? Não! Isso é medo de te fazer que me ataca seu cuzão Que medo de te atacar meu mano na moral Agora você se fode nesse instrumental Ataca o nego drama do repente Claro porque na minha frente não tem um emissor competente Na moral vou te falar Não é competência, isso é medo de atacar Porque você sabe que você é oposta Muito mal ataque, como é que eu vou assimilar a resposta? Como assimilar a resposta? Mano você se fode Na moral e nem adianta falar short de Orocha Porque aqui meu mano você se fode Porque eu chego no cristal e agora você sabe que a firma Você se fode 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 Achou a bermuda de Orocha Você se fode Você se fode Se fode Você se fode Você se fode Para de falar Para de falar Nossa irmã Veja como o Johnny Mas tá na improvisação Ae Johnny é o seu caminho Já que o pai é viadão E o filho é o viadinho Que mano na verdade A gente tá atendendo Eu chego no cristal e agora Essa irmã tá assimilando Meu pai não é viado E tô aqui topo Porque ele te comeu Agora você sabe que eu fumo Para de calma Eu vou te falar Você é igual seu pai Mas professor eu te explicava Eu falei que o pai comeu você Não é sujeito homem mano Quem come já tem que dar Assinado MC Johnny